Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, mais nada, deixe seus likezinhos, seu joinha aqui Estamos aqui com o conteúdo chamado BabyFrame, agora estamos no capítulo 67 Na verdade, é uma build que eu montei, mas a ideia é mostrar pra vocês como seria um pouco mais prático conseguir relíquias adiantes E conseguir também o seu patina, tá? E é o seguinte, o que eu fiz aqui? Recentemente vocês perceberam que tem alguns vídeos meus antigos, na verdade, né? Que eu tenho uma conta cheia de relíquias adiantes E lá eu tô conseguindo dropar uns itens, que são Lato Vandal e Brato Vandal, tá? É onde você vai conseguir bastante platina E vamos mostrar primeiro aqui a build, tá? Que eu fiz aqui Que é a build da Sarin, que tá legal, entendeu? Vamos ver aqui, ó, gente, ó É uma Baby Build, né? Mas não é tão Baby Build, não, viu, gente? É bem bacaninha aqui, ó É o seguinte, ó Eu coloquei nela aqui Já um reator aqui, beleza? Tem que colocar aqui, gente, tá? O que você vai perceber? Tá, eu coloquei aqui, ó Alguns desses mods aqui Eu vou trazer daqui um ou dois dias O vídeo pra você tá dropando esses mods aqui de aura, tá? Que você vai conseguir ir na Lua Tá vendo, ó CD Que a gente chama de Quack Drift Power Drift, tá? Então é o seguinte A gente tem o que aqui da Sarin? Pensa, Sarin Ela vai estar usando um Tá? É que tem um vídeo meu, antigo, tá? Mas eu vou fazer aqui um resuminho A Sarin, ela tem um dano em área Então você precisa Você não precisa de muita duração Você precisa de um alcance legal, entendeu? E um pouco de força, tá? E se você quiser conseguir equilibrar a eficiência Se não, tudo bem Tá? Então a gente tem aqui, ó A gente tem aqui, ó Uma aura, tá? Eu costumo usar outras auras É que eu não tenho, tá? Então o que tem pra hoje é isso Então eu tô deixando essa aura aqui Pra dar mais 90 de saúde, tá? Aqui me dá mais força, tá? O Power Drift, tá? Tem aqui, ó Algum secret Tem uns vídeos anteriores, gente Que eu explico onde eu vou dropar isso aqui Transciente e altitude, tá? Intensify Over Extender, tá? Só o Power Drift Que eu vou ensinar amanhã, tá? Amanhã Mas amanhã já ensino pra vocês Eu vou dropar o Power Drift Porque assim É um lugar chato Que é na lua Mas vale a pena, tá bom? O que a gente tem também aqui, gente, ó Ah, opa Deixa eu dar uma pausa aqui, tá? Então lembrando, tá? Força e duração, tá? No 4 Então todo o dano da Sarin O mais forte é o 4 Porque ele vai ter um dano ali Que vai estar multiplicando Nos personagens que estão em volta, tá? Nos mobizinhos Beleza? É 1 E depois o 4, tá? Então ele tem Intensify Pra dar mais força Tá? O Stretch Pra dar mais alcance E o Ver Extender Tá vendo? Não tem alcance Mas não tem menos força Até eu poderia mudar um pouquinho isso aqui, gente Mas ele tá legal Tá? Eu preciso bastante alcance Quanto mais alcance tiver Melhor pra dar o dano, tá? Um Adaptation também Esse aqui Esse Adaptation Eu acabei comprando Pro Platina Eu paguei Foram 16 Platina, tá? Mas Assim que eu liberar Um outro local Eu vou ensinar vocês Também tá Farmando o Adaptation Com os outros itens também, tá? E aqui Eu queria mostrar pra vocês A Azal For pronta É, rapaz A Azalzinha tá aqui, gente Ó Tá vendo aqui, ó Essa foi a Azal Que eu montei, tá? Então na Azal Eu coloquei também Um Catalizador Aqui Tá? Pra dobrar aqui E acabei colocando 4 Forma, tá? Aqui também no alcance Gente Você pode também Tá trocando Por um outro de alcance Quem não comprou esse Que veio no Baro passado Você pode estar usando Esse aqui, ó Tá vendo? Ó O meu tá com 2.2 Você pode estar usando Esse aqui do lugar, tá? Pra quem não tiver Vai ter o mesmo efeito, tá? Vai ter um pouco menos De alcance, tá? Usa o Berserk Porque quando eu montei Essa Azalz Ela ficou um pouco mais Ela ficou lenta Tá? Você pode perceber aqui, ó Tá? Ah, tá, gente Também é o seguinte Eu acabei comprando O Blood Rush O que você pode trocar Aqui no Blood Rush? Usa isso aqui, ó Vou usar essa Bid aqui, tá? Que também vai ficar muito boa Pra quem tem Tá? Essa aqui seria uma Bid Uma Bidzinha mais tranquila Com isso daqui, gente Você vai estar usando Só 3 Forma, tá? Então provavelmente aqui É 3 Acho que 2 Forma Não vai dar Então você vai montar Essa Bidzinha aqui, tá, gente? Tá? E quem não tiver Contido de Overload Já também ensinei Aonde ele tá Farmando, beleza? Você vai estar Você pode substituir Aqui o Contido de Overload Deixa eu ver aqui Vai influenciar muito No dano da Azalz Aqui, gente Vale a pena Se ele tá lá farmando, tá? Ah, depois eu vou ensinar Sobre isso aqui, tá? Calma que ainda é Faz essa frente um pouquinho Beleza? Então vai ser Essa Bidzinha, gente Vai ter que ser Dessa maneira Aqui ela vai ficar tão fraca Tá? Que vale a pena Se montar dessa maneirinha Beleza? Então eu vou voltar aqui, ó Pro que eu tinha montado antes, tá? Eu comprei esse aqui do Baro Então eu vou substituir E vamos colocar aqui embaixo Que eu coloquei o Blood Rush Que o Blood Rush Eu comprei também Pro Platina Tá? Não é tão caro, tá, gente? Eu até vou tirar dúvida aqui, ó Ele tá baratinho Porque o evento Veio fazer recentemente Vamos ver qual tá o Blood Rush aqui Só pra tirar dúvida pra vocês Vão aqui, ó Eu tô indo num site Deixa eu pegar aqui o site Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó Posso fazer isso aqui, ó Não, desculpa Deixa eu primeiro entrar no site Tá? Quem tiver a platina sobrando Vale a pena comprar Vou colocar aqui, ó No OBS Eu vou ligar o Monitor 2 Deixa eu ver se é isso mesmo Aqui Vixe, mas só que tal Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho Senão vai ficar muito zoado Vamos lá Esse site eu já expliquei como funciona, tá? Vamos pegar aqui, ó Vamos colocar lá o Blood Rush Blood Opa, um, dois, o Blood Rush Aqui, ó Beleza? Como é que eu tô custando hoje, ó? Tá custando 10 platina, tá, gente? Vale a pena 10 platininha aqui Tá? E o Adaptation Adaptation Que é da outra Da outra build lá Como é que eu tô custando aqui, ó? Tá? Tá custando 14 platina, tá vendo? Então com Com 24 platina Você faz um bom investimento, tá, gente? Quem não tiver tempo de farmar Beleza? Então eu vou voltar ali pro Monitor Eu vou tirar o Monitor 2 E vou voltar pra buildzinha aqui, tá? Mas aqui também vai funcionar Também Beleza? Deixa eu fechar aqui Senão muita janela aberta, tá? O que eu vou fazer pra mostrar pra vocês? Eu vou fazer aqui, ó Uma fenda Rápida Não vai fazer o Santuário Vamos fazer o Santuário? Que é mais fácil vocês entenderem, tá? Porque aqui, ó Vamos ver quanto eu tenho o ponto Do meu ponto de afinidade Aqui, ó Porque é o seguinte O que eu tô fazendo aqui? É vir até um tour também aqui, gente Pra mostrar Com relação aos sindicatos, tá? Lembra que eu fiz no vídeo anterior Explicando como eu passo aqui Vocês entenderam? Tá vendo que eu tenho esses pontos aqui, ó? Tá vendo? Olha só Olha esse símbolo dela, tá? Esse símbolo dela É esse mesmo símbolo, tá? E eu posso vir aqui em oferendas Aqui, ó Oferendas Vamos perceber o seguinte Tá vendo, ó Eu posso até comprar um melhor Tá? Mas como eu tenho mais ser a 10 Né? Então eu só tenho 11 mil de ponto Não é tanta coisa assim Tá? Beleza? Então é o seguinte, vamos lá Tô aqui com o meu limite, né? De 6 mil Opa, desculpa Foi muito rápido, né? Vamos lá, voltar aqui, ó Tá? Tô vendo aqui o meu limite aqui, ó Eu tô bem lá em cima, peraí Aqui, ó Tô vendo aqui o meu limite, ó Eu tenho 11 mil de limite, tá, gente? Essa barrinha aqui Ela vai daqui até aqui, tá? Então como eu tenho mais ser a 10 Eu tenho 11 mil Então eu tenho mais 6 mil aqui pra gastar Então esses 6 mil Vamos vir aqui, tá? Lembra Com 25 mil Eu já posso estar comprando alguns itens, ó Se eu vir aqui, ó Eu posso comprar alguma coisa interessante Pra mim também aqui, tá? Eu comprei aqui, ó Da Cora, né? Vamos ver se tem alguma coisa do limbo Que tem alguma coisa do limbo Que eu tô precisando Frost Ou escrevo aqui, ó Limbo, ó Limbo não tem Mas por enquanto eu vou deixar aqui assim, ó Não vou comprar nada assim Depois eu vou pesquisar com mais calma Se eu vou montar alguma build Da nova também Esse é legalzinho, ó Da nova desse aqui é elegante É Hum, isso aqui é uma coisa nova Eu vou comprar esse daqui, ó Aplicação Last Toxic Clima, nuvem, tóxica Em 5 metros Causando, cada morte O dano é 2 vezes aumentado Hum, tem esse aqui Mas tem um outro novo Ó Esse aqui é legal Ampliação Spores Inimigos infectados dentro de um raio Um raio de 40 metros Aparecendo no minimap Vamos comprar esse aqui Dá pra brincar Tá? Comprei, né? Qual é o nome dele aqui? Revialen Revialen Vamos lá Eu vou upar ele aqui Vamos ver se eu coloco ele aqui Não Eu vou colocar ele aqui Nesse Nessa sarim Tá? Deixa eu colocar Aqui eu acabei de comprar, né? Rei A V Aqui, ó Cegos Não é? Cadê a sarim? Não era isso? Peraí Deixa eu pôr adquiridos Recentemente Mais fácil Ah, recente Tá aqui, ó Aplicação Spores Inimigos infectados Ah, é que tá Na verdade Tá sem upar, né? Então Vamos apertar Play Aplicar fusão Tá? Vamos ver onde eu poderia Colocar nessa build aqui Gente, não é Não é pra fazer isso Tá? É só pra fazer um teste Só Vou clicar aqui, ó Vamos aqui Aprimorar Vamos ver um lugar Que eu poderia colocar aqui Um Vitality Não dá Desse file Não tem nada Que eu possa tirar aqui Entendeu? Eu vou tirar Esse aqui Esse aqui me dá vida, tá? Eu vou tirar isso aqui Tá? Só pra gente brincar Pra ver como vai ficar, tá gente? Porque isso aqui É essencial na minha build Por quê? Quando eu usar o 2 Olha lá Faz atenção, olha lá A aplicação Molt Ao conjurar o Molt Sarim Regenera 50 de saúde, né? E aqui, ó Tá vendo, ó É o 2 O meu 2 me salva a minha pele Tá? É isso que eu vou fazer Só que aqui Eu quero só mostrar Eu não vi ainda funcionando Então eu quero aproveitar E ver como funciona isso aqui Tá vendo, ó A aplicação Spore Tá vendo, ó Qual que é o Spore? Atingir o mundo Maciado Tóxico Então, meus esporos, né? Beleza? Vamos lá Vamos ver como funciona isso aqui Na prática, tá? Eu faço sempre santuário Todo dia, né? Eu quero aproveitar aqui Pra tal panse Vamos vir aqui, ó Tá vendo, ó Esse alerta aqui, ó Esse aqui, ó Santuário Massacre É uma build Não é bem uma baby build Mas é uma build eficaz, tá? Eu vou fazer depois Um outro testezinho aqui Tá? Que dali pra gente tirar A gente pode tirar o adaptation E tal Ela tem um bom dano A sarinha, tá gente? Qualquer build Vocês viram aqui Tirando aquele mod Voltando com o Regenet Mode Eu consigo ir até O nível 8 Sozinho Sozinho Tá? E com essas Lógico Tô com uma celta também Tá bem montadinha Mas assim Tá uma build Mediana Que eu consigo ir até O round 8 Vamos ver a aplicação aqui, ó Vamos ver como funciona Isso aqui, ó Olha lá, olha lá Ah, não é isso aqui, não Eu quero ver como funciona Esse mod aqui, ó Eu quero ver se aparece no mini mapa Parece? Isso? Vamos ver se aparece Eu tô curioso pra ver como funciona Esse mapa Isso aqui, né? Não tem um Não temos aqui um limbo Não temos? Não, no Equinox É, tem dois Ah, tudo bem, né? Eu quero ver se Ah, não vai dar pra enxergar aqui assim Ah, não, aparece, aparece, aparece Olha lá Quer ver? Olha como fica, gente, ó É no mini mapa, ó Quer ver? Olha aqui em cima Quer ver? Deixa eu ver se posso mostrar pra vocês Ó Tá vendo aqui? Olha lá, verde, tá vendo? Olha lá Que legal Fica verde Olha o mini mapa Não acho muito útil Não é isso daqui, não É isso Tá? Fica velho, ó Não tá tudo verde Enfectado Olha lá, tá vendo? O que realmente isso aqui fica vermelho, ó Eu podia aumentar o dano, né? Ele só mostra, né? Ele não chega a... Fazer nada, né? Bom, vamos ver se Mas foi bacaninha, ó Mas foi bacaninha, ó Ele fica... Ah, mas, peraí Na verdade, é o seguinte Isso aqui vai substituir o quê? Substituir algum mod que você... Que você vai usar pra identificar os inimigos no mapa? É, pode ser, entendeu? Ó, porque tem uns inimigos que estão em vermelho Que não estão infectados, né? E tem uns verde... Ah, e vocês vão poder saber o que eu infectei, né? Olha lá Olha, os novos... Ah, interessante, ó Os verdes estão infectados com o meu veneno Os vermelhos nem tanto, tá vendo? Os vermelhos não estão infectados, né? Ó, tá vendo? Aqui em cima eu tô vendo, gente Olha isso aqui, tá vendo? Ó, verde, tá vendo? E tem uns vermelhinhos Deixa eu usar ult aqui, ó Rapaz, é assarinha, ó É que tem uns assarinha aqui também Ó, rapaz, mais dia 10 dano dano E aí? O que temos aqui? O que temos aqui? Um assarinha 27 Ele tá upando alguma coisa, viu? E temos aqui um... Um knox E temos aqui O que que tá dando o maior dano aqui? Ah, 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 ah É, assarinha, cotoquinha Level 10 Olha só Ah, mas é isso aí É muito bom Olha lá Gostei desse... Assim, não... Ele é divertido, tá? Mas ele não é útil Nesse mod, tá? Mas é bom assim Eu gosto de... 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 E dá uma diferença no jogo, viu? Mas aí tem que fazer trio. Calma, a gente já chega lá. Isso que é ruim. Vê se você tá querendo prosseguir aqui e os caras saem no round 1. No round 1, meu Deus do céu. Aí você tá no round 2. Isso vai me dar um pouco de XP pras armas, eu não tô upando mais nada, mas vai me dar o foco, né? E aí? E fica aí, ó. E nessa aqui, o vídeo fez quando migrou o host e aí trava tudo. Aí eu acho ruim o seguinte, o foco aqui, o tempo continua contando, entendeu? Ele não fica paralisado. Aí se ele voltar aqui já correu já uns 20 segundos. Por isso eu gosto de fazer o seguinte, quando eu quero fazer uma foco, eu deixo o meu ping em 100. Pra o seu host sempre, entendeu? Olha, olha o ping, 500 entrar lá. Eita, meu Deus. É que não dá pra ver, tá bem aqui assim, ó. Vamos lá. Olha o quanto tempo demora? E a minha não é vizinha. Vamos lá, gente. Ajuda aí, servidores. Vai cair. Meu lambaralizinho, disse que ia cair? Isso aqui é a beleza, né? Eu podia ficar sozinho lá, né? Eu gostaria de ficar sozinho. Vamos lá, deixa eu sozinho, sozinho no santuário. Eu dou conta. Vai. Tá, gente. Mas vocês perceberam que nem sempre são flores, tá? Então vamos voltar aqui, gente. Tá, vamos voltar aqui, ó. Então é o seguinte. O que você pode fazer aqui pra uma build mais simples, tá? Vamos ver. Se eu tirar um adaptation aqui, você pode fazer o que? Hum, interessante. Você pode estar colocando isso aqui, ó. Aqui, ó, tá? Também vai ter uma boa referência aqui, tá? Então, pra quem não tem Power Drift também Você também pode estar fazendo isso aqui, gente. Você pode tirar isso aqui também, gente, ó, tá? Dando em mãos aqui Essa aqui seria uma build mais simplesinha Que vai ser... Também não isso aqui. Isso aqui não, gente. Por favor. Isso aqui não. Isso aqui é só pra me divertir, tá? Compra isso aqui lá, tá? Porque o que acontece? Dessa maneira Quando você tiver, digamos, superando muito dano e morrer Você vai usar o 2 da sua passiva Tá? Da Sarin Porque, ó, o que ela faz? Ela vai deixar lá no desenho, vocês viram lá, ó. Ela tá correndo ali, ó. Ela tá correndo Ela vai soltar um 2, ó. Soltou 2 Os inimigos vão atirando naquele 2 E te regenera a vida, tá? Que é o efeito do mod aqui, beleza? Esse é um videozinho assim Porque vocês vão ver Eu jogando muito do Sarin, tá? Então vocês vão ver Eu fazendo... É... Ali... Santuário Defesa Então... Basicamente aqui Essa aí vai ser a Sarin que eu vou estar montando, né? Vocês viram Vou estar conseguindo colocar uns Arcanes melhores aqui E aí depois pra frente Eu faço uma buildzinha Um pouco mais top Mas aí depois de ter feito muito trio Conseguido muitos Arcanes, beleza, gente? Isso aqui é um... Um tour Pra que eu acho de uma build bacaninha Beleza, gente? Então deixa o likezinho do joinha E até mais Falou, pessoal! Até mais! Deixa o likezinho aí, esquece não Falou, pessoal!